Oi, hermano! Qual é a novidade agora? Oi, Yasmin! Eu falo agora sobre o Festival Meio Mundo, que começou em Vão Pessoa e tem na programação diferentes atividades artísticas. O festival acontece de hoje até a próxima quarta-feira no Centro de Comunicação, Turismo e Artes da UFPB, na capital paraibana. Entre as atividades estão oficinas de música, fotografia e produção cultural, além de rodas de conversas e apresentações musicais. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas em um formulário online disponível na bio do Festival Meio Mundo no Instagram. Yasmin, foram estas as notícias de hoje. Eu volto com você no vídeo.